Vem afobado assim não, vem afobado assim não, vem tranquilo, vem tranquilo Ah, essa vai ser a minha milhão de carizinha Ah não, porra, mano, vai tomar no cu, mano Caralho, mano, porra, tava mal feliz, mano, estragou todo meu dia nessa porra Vai tomar no cu, mano, caralho, mas isso vai me dar um ódio grande, mano Fala um A pra você ver, fala um A Toma